Música Em uma coletiva de imprensa, a equipe de ciclismo do Botafogo apresentou os novos uniformes para a temporada 2013-2014. A principal novidade em relação ao anterior ficou por conta da inserção da marca da Gold Meat, nova patrocinadora master da equipe. A empresa do ramo de produtos temperatos bovinos, suínos e aves se juntou a São Francisco Saúde e a Powerade, que também compõem o nome da equipe, assim como o Botafogo. Sem dúvida nenhuma isso demonstra o crescimento da modalidade, mas uma grande empresa da nossa cidade e região aderindo ao ciclismo botafoguense. Então, eu acredito que esse é mais um exemplo que nós temos do resultado do nosso trabalho, que vem sendo bem feito e vem sendo aderido cada vez mais por novas parcerias e a gente só tem a expectativa de continuar crescendo. Para os atletas, o bom momento reflete a dedicação e o trabalho de todos os componentes da equipe. A nossa equipe está muito feliz por novas parcerias, acho que é o reconhecimento que estão vendo o nosso trabalho, que está crescendo. Espero que cresça cada vez mais, que cheguem novos parceiros e acredite mais ainda. Hoje foi a apresentação da equipe, foi uma festa bem legal, bem bonita. Espero logo, logo estar no pódio, subindo com o uniforme. A equipe aqui trabalha muito com a mídia e isso também ajuda muito o atleta, como dá uma motivação para treinar cada vez mais e seguir trabalhando forte para conseguir bons objetivos nas corridas. E o Panamericano agora foi muito importante, estar aqui na equipe e correndo várias competições para demonstrar o trabalho que foi reconhecido pelo técnico da seleção que me convocou. Eu fiquei muito contente por isso. A parceria da equipe com o Botafogo está prestes a completar um ano e começa a gerar resultados. A sintonia com o torcedor aumenta a cada conquista da atual campeã do ranking nacional da modalidade. É difícil de palpar o tamanho do crescimento, mas é legal, os meninos estão treinando nas estradas próximo ao Ribeirão, ou chegando ao Ribeirão. O pessoal buzina, o pessoal comenta. Às vezes a gente sai, os meninos vão tomar um açaí, aí chega lá com o Forte Botafogo, o pessoal pergunta e tal. Então está tendo uma identificação muito grande. Isso que é legal, né? Você ter uma equipe de futebol enorme que representa a cidade e essa equipe começa a apoiar os esportes olímpicos. Agora com a liderança e a vitória do ranking 2012, a gente tem uma pressão natural de se manter no topo, mas encaramos isso com muita serenidade e tranquilidade para que o trabalho e o planejamento possa correr de uma forma natural. Esperamos que 2013 seja tão vitorioso quanto foi 2012 para todos nós, ribeirão pretanos e botafoguenses. A próxima competição da equipe será a 23ª edição da Copa Promoção de Ciclismo, que será disputada em Varginha, Minas Gerais, no próximo final de semana. No dia 26, os ciclistas voltam às estradas para competirem em Maringá, no Paraná, pela Copa Cidade Canção. Rafael Martinez para a TV Botafogo. Maringá, no Paraná, pela Copa Cidade Canção.